Alô você coleirista e trincaferrista, o canal Regis Fibra de Campeão e o clube de Afonso Cláudio convida você para um mega festivo que será realizado agora domingo dia 15, é um mega festivo quatro anos lá da associação de Afonso Cláudio, beleza? Com vários prêmios, vários brindes, cantada, a melhor cantada nos 10, é a cantada Speed, vai ganhar prêmio também, fardo de Brahma, anilha de ouro e tudo mais, beleza galera? Coloca sua máquina aí na mexida e vamos, ela está prestigiando os amigos de Afonso Cláudio, eu tenho certeza que será um torneio top, beleza? Forte abraço! Forte abraço! Forte abraço!